O que é isso? Eu tô no corre com os irmãos, tô no corre atrás da grima Aumentando a minha conta, toda semana Valdias na DM me dizendo que me ama Valdias querendo uma noite na minha cama Valdias é foda, só quer gastar minha grana Valdias é foda, quer fumar, morrer o ano Ela pensa que me engana e eu finge que acredita Ela aqui senta no colo, sabe que eu sou preto rico Ela pensa que me engana e eu finge que acredita Ela aqui senta no colo, sabe que eu sou preto rico Armamento, bag e cor, no parte do bando E quem for em sério tá fazendo a proteção E quem for em sério vem deixa o curso e bora o chão Eu tô no corre com os irmãos, tô no corre atrás da grima Aumentando a minha conta, toda semana Valdias na DM me dizendo que me ama Valdias querendo uma noite na minha cama Valdias é foda, só quer gastar minha grana Valdias é foda, quer fumar, morrer o ano Ela pensa que me engana e eu finge que acredita Ela aqui senta no colo, sabe que eu sou preto rico Ela pensa que me engana e eu finge que acredita Ela aqui senta no colo, sabe que eu sou preto rico Ela é foda, ela se futurou, sabe que eu sou preto rico E ela... Obrigado.